Você conhece a técnica do beliscamento? Hoje eu vou te mostrar porque serve essa técnica e como a gente pode fazer ela. No beliscamento, a gente remove os brotos apicais das plantas para estimular o crescimento dos brotos laterais. Por que eu deveria fazer isso? Quando a gente tira os brotos apicais, a gente estimula que a planta fique mais cheia, mais densa. Ela, crescendo os brotos laterais, ela fica com mais ramos, em vez de ficar uma planta comprida e longa. E qual tipo de planta a gente deve beliscar? Aquelas plantas que a gente quer que se formem um arbusto, que fique bem cheinha. Essa planta aqui, se você olhar de perto, vai ver que ela já foi beliscada, está vendo? Ela foi cortada aqui nesse ponto e os dois ruinhos laterais cresceram. Isso foi feito em todas as mudinhas que compõem esse vaso. Então a gente pode fazer no alecrim, no manjericão, que é essa plantinha aqui, no veludo roxo, na jivoia, no pingo de ouro, no início do crescimento, do buchinho, de tudo que é tipo de arbusto e planta que a gente quer que fique cheia. E como que a gente faz o beliscamento? Então, é uma beliscada mesmo com a mão. A gente vem nessa parte superior da planta, a gente tem que olhar bem de pertinho. Pode ir. A gente olha bem de pertinho e tem que deixar os brotinhos laterais, os meristemas laterais intactos, e remover só a parte de cima. Num puxão bem forte e seco. Está vendo que ficou os dois brotinhos ali? O importante é que o corte fique bem limpo mesmo. Por isso que tem que ser um puxão bem firme, bem seco, bem forte. Se você acabar esmagando os tecidos, é bem provável que essa parte da planta morra e ela não consiga fazer os brotinhos laterais crescerem. Então tem que treinar um pouco. Com algumas plantas vai dar certo, com algumas outras não vai dar certo. Mas o importante é que você pratique para você entender como que a técnica funciona. É bem simples. Obrigado.